Demorou? 45 segundos, rap, vem? Vamos se aproximar, família, vamos se aproximar, fazer barulho, tá ligado? Nesta noite eu vou ficar esperto, projeto volta bom, com esse alto, ensaio aberto, ensaio aberto, galera tá esperta, projeto volta bom, que não tem nada em casa toda aberta, não tô aberta, isso é R&J, a linha é mais pesada do que o Ed Brata, na minha rota, na minha rota, na minha fé, que vai passar o meu caminho, eu passo em cima de você, eu te atorpelo com toda a flora, vejo seu corpo estendido na venida vitória. Um, dois, três, tomei a volta e te atorpelo outra vez, pra mim vai se espalhar com a sua pele, foteback direto pro IGN, o que é meu perigo vai fazer a contratação, e você foi vítima de rap-manização. O que é meu perigo? 11 mil e o doido! 11 mil e o doido! Caraca, 45 segundos esse choco é? Viu? Viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Gente, o meu primeiro não se foge Esquece os rimas da minha mente Os ossos e delinquentes Você vai botar galóxis Porque aquelas vezes a gente sempre se foge O resto é cada um que bota Tipo revolver mas que a filhada emagode A coragem é a perda verbal Tira o passado no seu coração Subir em real do mundo filosofal Cada um faz as rimas Desparadinho no que tem Filosofia e ciência, eu pego pra você, rap, nem Tomando vestado, improvisado É tipo rima na praça, cara, improvisado Filosofia fatal, é que faz na moral Desse jeito que eu faço, peso, rap na balança Rap sem real, guerrilha virtual A tigaria é de rap, você vai pro hospital, passa mal Porque é rap, cada um sempre desbaratina Tipo cano de caratina, meu irmão é lá na esquina Você gosta da rua, então vou dar um chute Lá sua dúvida, você vai ficar ali na rua Porque cada um tem um rap no coração E choque mostra isso na improvisação Desse jeito, rap, vamos levar o rap no coração Muito amor aí, tá ligado? Muito amor, tem que ter amor, né, velho, pra fazer tudo Então vamos pra batalha MC Choque finalizou Barulho pra MC Choque Barulho pra Rap Man 1x0 Happy Man Choque finalizou, choque começa Vai lá, Dillia, Johnny Solta as batias O que é rap? O que é que é bocado? Oh, 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 oh Mata ele, choque! A estação é de não, eu sigo como Jorge, beijama, para uma, mas hoje quem vai derrecer, mas eu que moro é de luta A dor é de luta, a dor é de luta, choque na improvisada, randa, rima, ritmada, você não sabe, tem o que você vê Eu vou seguindo minha rima, tipo E, ABC, sedário, trecho, prima, trecho, vejo o que eu faço Cada um tem um destino, seu destino é versado, que é desse jeito que eu faço Vivo rap, cada um tem ligado, tipo um laço, tipo um cartaz, meu rap é só versado, improvisado Você vai sair daqui hoje, nem calcado, cabaço, porque cada um tem relato Meu rap só me enjeitou os batalhos, que eu vou nos atleta, você sai voado Cada um tem versado, improviso mensalmente pra sofrer o batalho Não sabe coisa, quem não sabe dançar, não sabe ver se você vê E quando eu enjeitou os atleta, sentar, cada um tem esgrima, sua assina Aqui só que representa só na base da trima Tipo assim eu vou mandando a rima, tipo um ice cube Eu mando a minha rima, o original não é de um tubo A minha rima pode ter é desse jeito Eu mando a minha rima mesmo pra ficar perfeito É, pra ficar muito perfeito Não sabe amar, o carácio, então coloca dentro de qualquer jeito Aqui eu faço a minha rima, na moral Aqui eu sei que eu faço a rima Mando, que sua rima quando a balança tá é peso de frango Peso de frango, é isso o peso Você tá gostado da liberdade, mas na rima tu tá preso Tu tá preso, aqui eu te aprisiono A minha rima pode acreditar um abandono Aqui eu faço a rima, que cara não sai Do seu boné de New York, mas veio do Paraguai Eu tô jogando na minha elevada A minha rima aqui é pode crer, por improvisada Eu represento sim o MC original do CNJ Mandando pra galera na moral Na moral, na moral, só na moral, só na moral Esse é o projeto Volta a Boca Batalha de MCs Os meninos são bons demais, pelo amor de Deus Não demorou O bagulho foi na moral, levou uma votação justa Todo mundo ouviu bem Rap Man finalizou, barulho pra Rap Man Barulho pra MC Choque Rap Man levou essa Saúde para todos Obrigado Basta respeito ao Choque Obrigado